Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean Estamos aqui hoje para dar uma olhada nesse trailer do novo jogo da Sartaruga Ninja E rapaz, que isso Já começamos com uma animação espetacular e muito parecida com o desenho dos anos Final dos anos 80, anos 90 E eu assisti demais, não sei vocês, mas eu lembro muito desse desenho E está aí, será que vai ser só animação, não vai ter gameplay, aí eu vou ficar decepcionado Mas estamos assistindo, a animação está linda Não sei vocês, mas está sensacional Olha aí, até a, eu sempre esqueço o nome dessa mulher O mestre Sprinter, eu não lembro o nome da mulher Mas é ela mesmo, está ali, a animação está fenomenal Olha aí, super vilão, não lembro desse cara sinceramente Aviãozinho, olha, esse inimigo aí tinha no jogo, né Eu lembro, está aí o carrinho, andando de skate, comendo pizza Nada melhor, né, para Sartaruga Ninja Ó, vai ter a fasezinha, ah, vai ter a fase do surf Show de bola, olha aí, sempre esqueço o nome daquele bagulho grandão também Está aí, ó, vingar, opa E gameplay E temos gameplay, vamos ver Caraca, que massa Caraca, o estilo pixel art aí, maravilhoso, hein, cara Está muito bonito Que da hora, está bem parecido com o antigo Mas com estilo mais renovado Com uma arte mais bonita, né, mais chamativa E eu acho que é isso aí, o trailer está acabando E é isso aí, pessoal É, eu não sei vocês, mas eu sou velhão E eu joguei demais Eu joguei muito no Mega Drive E também lá no, é, no Friperama Eu joguei muito o jogo da Sartaruga Ninja Não joguei o do Super Nintendo, né, que é o que a galera mais paga pau É o do Super Nintendo, esse eu não joguei Mas eu jogava um que tinha a versão similar do Super Nintendo Que saiu pro Mega Drive E o do Friperama, que eu também joguei pra cacete Então, mano, espetacular Olha aí como é que está, cara Essa gameplay sensacional E vai ser muito divertido Era a mesma equipe que fez o Streets of Rage 4, né Saiu faz pouco tempo também Então, outra mega esperança de que seja bom pra caçamba Pra gente poder jogar online com a galera Uma coisa que esse jogo não tinha, né Tinha que chamar a galera em casa Que é legal também, mas agora na pandemia não vai dar, né Então, tem que chamar a galera aí online Pra você jogar e derrotar lá o Shredder ali Como é que era o nome em português dele? Era o... Vingado Não, Vingadora do Caverna do Dragão Eu não lembro o nome em português do Shredder Mas é ele mesmo Que é o vilãozão maravilhindo aí Dessa tarugas ninja, cara E pelo jeito vai ser espetacular Eu adorava jogar com o Donatello Sempre achei o mais da hora Mas é isso aí Deixem nos comentários O que você achou Se você gostou Se você não gostou Se você gosta de Beat'em'em'up Se você não gosta Quero saber a opinião de vocês Eu estou muito empolgado Não esquece de deixar aquele Joia Maroto pra gente na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal Da Joia e Vili Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E aí Tchau, tchau!